Música Olha, você já parou pra pensar em como anda a sua saúde mental? Fazer essa reflexão é importante, gente, uma vez que os problemas da mente podem desencadear diversas doenças. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, ele realiza todo um apoio emocional, atendendo de forma voluntária e também gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre os seus problemas, suas frustrações. E olha, a entidade, ela está com inscrições abertas para cursos de capacitação de novos voluntários. E quem está aqui com a gente, inclusive, é uma voluntária, a Rúbia, ela está aqui conosco e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho de vocês, né, Rúbia? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Isso mesmo, boa tarde, Lise, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar em nome do CVV. Rúbia, me conta, como que é realizado o trabalho de vocês, na prática mesmo, para a gente entender, para o pessoal de casa entender um pouquinho? Então, como você mencionou, o CVV tem como proposta esse serviço de prevenção do suicídio e apoio emocional. Então, todas as pessoas que querem ou precisam conversar podem nos ligar por um telefone, que é o 188, é uma linha de alcance nacional, as ligações são gratuitas e qualquer lugar, de qualquer lugar, qualquer pessoa, desculpa, de qualquer lugar do país pode nos ligar. E então, nós oferecemos esse acolhimento, ouvindo as pessoas de forma empática, sem criticar essas pessoas, sem julgar, e é esse o serviço que a gente oferece na prática. Além dos atendimentos telefônicos, nós também atendemos por meio de e-mail e por chat. Ambos os atendimentos podem ser feitos pelo site, cvv.org.br. Ao entrar lá, vai ver bem grande as opções de e-mail e de chat, então é fácil de achar. Mas, de fato, a maior parte dos nossos atendimentos são realizados por telefone, pelo 188. Ô, Rúbia, outra dúvida, assim, que eu tenho aqui, é porque às vezes a pessoa, ela pensa assim, ah, eu não vou ligar e contar os meus problemas para uma pessoa desconhecida, e aí ela vai levar os meus problemas à frente, vai contar para outras pessoas. Esse atendimento, ele é todo feito de forma anônima, né? Isso, é uma ótima pergunta, né? Nós temos, uma das nossas premissas é justamente o anonimato e o sigilo. Então, a pessoa não precisa se identificar, nós não temos como rastrear a ligação, nós não sabemos. Então, é muito tranquilo, né? As pessoas podem falar sobre o assunto que quiserem, até porque são ligações que vêm de qualquer cidade do Brasil mesmo, né? Então, quanto a isso, as pessoas podem ficar muito tranquilas. E para ser voluntária, a pessoa precisa ter alguma capacitação, ser psicólogo, terapeuta ou não? Qualquer pessoa que tiver interesse vai passar por um treinamento, vai ver se tem realmente perfil para ajudar outras pessoas, e aí sim pode ingressar no CVV. Isso, Lise. Nós não temos nenhuma exigência em termos acadêmicos ou profissionais. A única exigência é que a pessoa tenha 18 anos ou mais e que tenha disponibilidade para tanto fazer um curso, né? Que é essa capacitação, que está agora, inclusive, com as inscrições abertas, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. E também disponibilidade para fazer os atendimentos que ocorrem semanalmente. Então, para ser voluntário, basta querer e ter acima de 18 anos. Não temos nenhuma exigência, não precisa ser psicólogo, psiquiatra, nada disso. Somos pessoas normais, comuns, vamos dizer assim, e estamos ali por causa desse treinamento, por termos toda essa capacitação, Então, nós nos tornamos capazes e preparados para atender e para acolher as pessoas que nos buscam, que nos ligam com o objetivo de ter algum tipo de atendimento, no sentido de poder desabafar, compartilhar suas angústias, suas tristezas. Então, são essas as únicas exigências para ser voluntário. Em média, sim, vocês atendem, não sei, por semana ou por mês, quantas pessoas? Então, nós temos alguns relatórios, né? O número que eu consigo te passar agora, assim, de cabeça, é que no último ano nós tivemos, em média, 4 milhões de ligações por ano. Esse número vem aumentando. Então, eram 2 milhões no ano, depois foram para 3 milhões e assim, né? Sucessivamente, nós acreditamos que a tendência é esse aumento. E aí, inclusive, durante a pandemia, nós estamos com os atendimentos presenciais, que realmente são a minoria, né? Poucas pessoas vão nos postos do CVV, mas existe também essa modalidade de atendimento que está suspensa por causa da pandemia. Então, nós não estamos atendendo presencialmente, estamos, como eu falei no início, com os atendimentos telefônicos por e-mail e chat. E, então, nós não temos como falar sobre os assuntos, né? No sentido de que, ah, aumentou, falaram sobre isso, né? Mas, claro, eu vou falar no meu lugar como voluntária, porque, afinal, as ligações são anônimas e sigilosas. Muitas pessoas realmente nos ligaram para relatar esse sofrimento, esse medo, receio, justamente por causa dessas questões do isolamento social, né? Então, nós não conseguimos atribuir, assim, a um aumento devido à pandemia, porque já ao longo dos últimos anos tem tido um aumento do número de ligações, né? Mas, sim, as pessoas nos ligam e falam sobre diferentes assuntos, né? Sobre uma perda, sobre a solidão, as pessoas que talvez estejam depressivas, né? E é muito importante salientar aqui, Lise, que a gente fala em prevenção do suicídio e aí ainda é um tabu, né? O suicídio, as pessoas pensam, nossa, a pessoa liga desesperado, vocês atendem muitas ligações de pessoas desesperadas que estão ali realmente querendo tirar a própria vida. Então, a gente atende esse tipo de ligação, embora sejam realmente poucas, né? Assim, não é a maioria, eu quero dizer, mas é importante salientar que a prevenção do suicídio começa muito antes de um nível já, né? De a pessoa estar falando ou planejando tirar a sua própria vida, né? A prevenção do suicídio começa justamente quando a pessoa quer desabafar e alguém está ali para escutá-la, né? Alguém está ali para acolhê-la, para ouvir de verdade o que a pessoa está sentindo, o que ela quer compartilhar. Isso já é prevenção do suicídio. Olha aí, gente, informação importante, né? Agora, para a gente encerrar, conta para a gente bem rapidinho como que quem quiser ser voluntário deve fazer. Então, para a gente encerrar, nós estamos com as inscrições abertas para novos voluntários no CVV de Blumenau. As inscrições podem ser feitas no nosso site, cvv.org.br, na aba Seja Voluntário, então, clicando lá, você vai ter as instruções, ou também enviando o e-mail, blumenau.org.br. O curso vai iniciar no dia 12, e aí é a primeira turma, né? 12 e 13, que é sábado e domingo, com início às 14 horas. E há uma outra opção de turma, para quem não pode no fim de semana, é de 14 a 17, agora, de fevereiro, né? Segunda, de segunda a quinta, das 19 às 22 horas. Então, como eu falei antes, se você tiver 18 anos ou mais, e tiver disponibilidade para ser voluntário do CVV, para fazer parte dessa excelente instituição de apoio emocional, de prevenção do suicídio, é só fazer sua inscrição, ou no nosso site, cvv.org.br, ou mandando um e-mail para blumenau.org.br. Bacana! Olha, Rúbia, quero te agradecer, muito obrigada por você ter participado aqui com a gente, seja sempre muito bem-vinda, e bom trabalho para vocês. Eu que agradeço, um abraço, até mais. Um abraço! Bacana, né, gente? Olha aí, informação, se você quer ser voluntário, entre em contato com o CVV. E aí,